Campeonato Interbairros Interiorano de Futsal de Barracão, edição 2016. Oferecimento, Churrascaria Mate Amargo, o seu almoço acompanhado do melhor churrasco. Lanches K2, a rota certa para seu lanche. Estofaria e Tapeçaria do Márcio, conheça nosso serviço e tenha a garantia da melhor opção. JD Pneus, rode com segurança, rode com a JD. Mercado Altas Horas, sua melhor opção. Quando uma visita inesperada aparece, Genman Instrumentos Musicais, onde você também é um artista. Muito bem, vai começar aqui o jogo do futebol feminino. As duas equipes devidamente relacionadas. A equipe do Simoneto Ferretaria Furti, vem com a Adriana, camisa número 7. A Andrea Perdozini é a goleira, camisa número 9 é a Cristiane Guedes, essa no banco, machucada, lesionada. A garotinha, camisa número 10 é a Francine, a Cine, a 13 é a Giovana, 2, Cauanda. Também a camisa número 5 é a Letícia, a 8 é a Michelle Lavinch. Aí, o garotinho, ou melhor dizendo, as garotinhas da equipe do Copasa, vem com a camisa número 6, Adriana Faé. 14 é a Angélica, é a Borghetti. A 10 é a Camila de Oliveira, a 2 é a Edinara. A camisa de número 4 é a Maikelice, a camisa número 13 é a Márcia, a 11 é a Maria, a 7 é a Mariana, Maronese, a 1 é a Rosiclei. E a Silvane vem com a camisa de número 5. Está começado o jogo aqui no ginásio Braga Mate. Rola a bola, reposição de bola para a equipe do Copasa. Com a goleira Rosiclei. Olha só, vai jogando por lá, tentou fazer a jogada, essa é a Adriana Faé. A goleira ficou com ela, sobrou ainda por ali. Gol! É do Copasa, Mate Amargo. Garotinha, a camisa de número 7, ela mesmo. A Mariana, abre o placar agora. Copasa, ela mesmo. Mate Amargo, 1. Simoneto, ferreitaria, Furz, 0. A goleira Rose já repôs. Essa aí é a garotinha Angélica, vai jogando por ali, tentou fazer a jogada, não deu certo. Essa aí é a Márcia. Márcia já jogou com a Faé, Faé volta para a Márcia. Bateu! Andréia fez uma bela defesa, escanteio para a equipe do Copasa, Mate Amargo. A garotinha, caminho número 5, a... Letícia vai fazer a cobrança. Já cobrou, a Cine tentou entre as pernas da Angélica. A Márcia na cobertura, ficou com ela. Essa aí é a garotinha. Tentou ali a finalização, a Letícia. Rose, miraculosicamente conseguiu fazer a defesa, escanteio já movimentado pela Cine. Letícia movimentou, bateu em cima na marcação. Pisa na bola, observa as companheiras. Adriana. Olha só a Márcia ali, finalizou o Andréia. Defesaça da goleira Andréia, da equipe do Simoneto Ferreteria Force. Olha só o que ia sobrando por lá. Quase, 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 quase o empate do Simoneto. Olha só, essa aí é a garotinha Adriana e Faé. Sobrou por ali, puxou a Michelle e falta. Cabe o Natarri da Maridia. Cabe, 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 cabe o cartão amarelo para a garotinha. Faé que puxou por ali a Michelle pela camisa. Angélica. Angélica cobrou, essa aí é a Adriana e a Faé. Tentou fazer ali a reposição. Com estilo, categoria, com toda, mas toda ginga do mundo. Tentou finalizar a garotinha Mariana, mas bateu em cima na marcação. A Rose vai sair jogando por ali, tentou jogar a ligação com a Angélica. Não conseguiu o domínio, sobrou para a Andréia. A Andréia já vai colocando por ali na tentativa da Cine. Saiu a Rose, pode bater, Rose! Defendeu a Rose, o chute da Giovanna. Quase, quase, o gol de empate quase complica a vida das avassaladoras do Copasa. Quase tudo certo para a segunda etapa da partida entre Copasa, Mate Amargo e Simoneto Ferreteria Force. Movento, sobrou lá para a Idinara, que tentou jogar lá com a Adriana. A Adriana tentou fazer a jogada por ali, olha só, vai sobrando por aqui. E ainda a Cine tentou fazer a jogada entre as pernas da Mariana, mas a goleira, Rose fica com a bola. Essa é a garotinha Rose, colocou ali para a Mariana. Adriana, de calcanhar não deu certo. Cine. A Giovanna pode diminuir, Rose! Rose fica com ela, sai jogando com a Angélica. A de novo a Giovanna bateu, Rose! De novo a Rose fica com a bola e sai jogando ali com a Mariana. A Mariana é danadinha, passa o pé em cima da bola, tenta fazer uma lambreta, um elástico, sai jogando, foi puxada por a Cine. E a falta, quando o Sr. Chani está pitando irregularidade já cobrada pela Copasa e já movimentado. Essa é a Letícia, tenta sair jogando, bate em cima da marcação, sobrou para a Adriana, pode ser o segundo, Letícia! De vilã, se tornou heroína, salva o gol que seria o segundo da equipe do Copasa. Olha só, essa aí é a garotinha Mariana, que finalizou! Ainda briga por a bola, Mariana! Mariana tenta fazer a jogada, essa é a Rose. O Rose vai ficando com a bola, tentou jogar por ali com a garotinha Edinara. Edinara carrega a bola, ganhou! Essa é a Giovanna! O pé esquerdo é só para subir no ônibus. Poderia ter empatado a partida, mas não conseguiu. Quase, Simoneto empata essa partida, vence o Copasa. Copasa, mate amargo, um, Simoneto zero. Lateral bola para a equipe do Simoneto, essa é a Michele. Já jogou lá para a equipe, ou para a goleira Andréa da equipe do Simoneto, foi diretamente para fora, reposição já posta pela Rose. Essa aí é a Márcia, que colocou para a Adriana. A Adriana viu a passagem da Mariana, corta a Cine! Defesaça da Andréa! Andréa intervém, o que seria o segundo tento da equipe do Mate Amargo! Do jeito que pôde, afasta a Giovanna! Lateral bola, já cobrado. Cobrou por ali, essa aí é a Mariana. A Mariana é danadinha, colocou para a Adriana! A Adriana deixou passar para a Márcia, que finalizou, bateu na marcação, esse canteio já cobrado. Cobrou por ali a garotinha, mas não deu muita coisa. Lateral bola, já cobrado pela Angélica. Angélica já está cobrando por ali, já deixou. Essa aí é a Michele, já tentou fazer a jogada. Agora é 3, 3, 3, 3! Andréa brilha, 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 invita o segundo gol. Olha só essa aí a Angélica, tenta fazer a jogada. Sobrou ali para a Mariana, para a Márcia. A Márcia não conseguiu fazer bem o domínio. Afasta a zaga do Simoneto. Apenas 10 minutos de partida do segundo tempo e o jogo tende a pegar fogo. Vence a equipe do Copasa, churrascaria, mate amargo. Vai jogando por ali a Rose. Olha só a Letícia. Ia finalizando por ali e ainda sai jogando a Mariana. Pode ser o segundo, pode ser o segundo. Gol! É do Copasa, churrascaria, mate amargo. Contra-ataque, Mariana. Com estilo e categoria colocou para a Adriana Faer. Que estufa o barbante. E 2 para o Copasa. 0 para o Simoneto. Vai jogando, vai jogando por ali a equipe do Copasa com a Rose. Já jogou lá a tentativa. Gol! É do Copasa, mate amargo. Com direito a dancinha e tudo mais. Da garotinha Ednara. Que bateu lá do setor direito. A André aceitou. 3 para o Copasa. 0 para o Simoneto. Ferreteria Furs. Márcia já jogou para a Mariana. Mariana já jogou por ali. Tentou fazer a jogada Mariana lá com a Angélica. Angélica coloca ali para a Márcia. Mariana, Mariana. Já deixa lá para a Ednara. Que finalizou em cima da goleira. Escanteio para a equipe da churrascaria. Mate amargo. Finalizou agora a Angélica. E é apenas reposição de bola lateral cobrada pela Ednara. Já deixou ali para a Angélica. Angélica já tenta fazer a jogada. Bateu em cima da goleira. Tentou se despertar por aqui a garotinha Márcia. Mas não deu certo. E apenas lateral. Olha só. Já jogou ali a Mariana. Mariana tenta fazer a jogada. Não deu. Vai jogando por lá. Olha só. Essa é a garotinha Márcia. Coloca a bola ao chão. Tenta jogar com a Mariana. Chega a Cine. A Cine chegou chegando. E disse aqui que quem manda sou eu. E colocou a bola para fora. Cine. Letícia. Bateu em cima da arqueira Rose. Mais um escanteio. Já vai jogando para ali. Gol. Gol. É do Simoneto. Desconta. Cine. Garotinha camisa de número 10. Olha só. Quase ia dando bobeira por ali. Quase ia perdendo a bola. Na substituição. Mesmo assim sobrou para o Copasa. Apreensou. O árbitro viu irregularidade e falta. Cine desconta para o Simoneto. Três para o Copasa. Um para a equipe do Simoneto. Essa é a Letícia. A Letícia tenta finalizar. Finaliza em cima da FAE. Autorizada. Já movimentou por ali. Sai a Rose. Sobrou nas mãos. Agora pichotou duas vezes. Quando a pita é o fim do jogo. As avassaladoras são campeã. Campeã do feminino Interbairros. Copasa Matiamargo. vai erguer o caneco de campeã. Edição 2016 da edição categoria feminina do Interbairros. Angélica. Artilheira aí da competição de futsal feminino de Barracão. Angélica. Enfim, sua avaliação. Chega a final. Conquista um título. Importantíssimo. Meus parabéns em primeiro lugar. Mas enfim, sua avaliação da sua equipe. Desse ano chegando a final. Aqui conquistando esse título. Muito obrigado. E queria agradecer também as minhas companheiras. Porque sem elas não seria possível ter conquistado a artilharia. também agradecer o empenho, a dedicação de todas. E se preparar para o ano que vem e comemorar agora. Com certeza. Obrigado. Então Angélica, parabéns pelo título. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL